Olá, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, coach e personal. E hoje eu vou falar pra você sobre a síndrome do ovário policístico e as suas possíveis consequências. A síndrome do ovário policístico, ou SOF, é uma doença endócrina que acomete uma série de mulheres em idade fértil. A síndrome envolve alterações metabólicas e hormonais, que levam a diversos sintomas, tanto estéticos quanto metabólicos. Dentre os sintomas podemos encontrar acne, queda de cabelo, oleosidade, ciclo irregular, pelos em excesso, compulsão por doces, fome excessiva, resistência insulínica, infertilidade, falta de libido, cansaço, fadiga e indisposição, entre outros. Mas se você for parar pra pensar, os sintomas são os menores dos problemas, pois conseguimos controlar-nos como alimentação, mudança de estilo de vida, prática de atividades físicas e tratamentos complementares. O mais importante de se ver e de se prestar atenção é a própria síndrome do ovário policístico, a própria síndrome, o conjunto de alterações que ela representa. E que se você não tratar, podem originar consequências não tão agradáveis assim, como intolerância à glicose e resistência à insulina, antigamente chamada de pré-diabetes e que também traz efeitos negativíssimos ao organismo, diabetes tipo 2 e gestacional, abortos espontâneos relacionados com a resistência severa à insulina, dislipidemia, caracterizada por colesterol total, HDL e LBL desequilibrados, mais estresse oxidativo, que representa maior risco de doenças cardiovasculares, obesidade, principalmente visceral, a mais nociva, com evolução para doença hepática gordurosa não alcoólica ou a coma de gordura no fígado. Doenças cardiovasculares associadas à aterosclerose e a aterotrombose, que é a trombose arterial, levando à angina instável, impacto agudo do miocárdio e smartsul. Síndrome metabólica, transtornos de saúde mental, como depressão, ansiedade, distúrbio bipolar e confusão alimentar, hiperplasia endometrial, que é um estágio pré-maligno de câncer no endométrio, infertilidade, apneia do sono e hiperandrogenismo, caracterizado pelo excesso de hormônios masculinos responsáveis por acne, queda de cabelo e surtismo, pelos em locais incomuns da mulher, além da seborrélia. Você precisa tratar a sopa tendo sintomas ou não, se incomodando com os sintomas ou não, querendo engravidar ou não. Você precisa tratar. Tratar e dar a devida atenção à síndrome para que consiga, então, controlar cada sintoma e não desenvolver essas possíveis consequências. A sopa vai muito além do que o aparecimento de átomos e queda de cabelo. Coloque cada coisa no seu lugar. Trate, se cuide. Gostou da dica? Não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o seu joinha nele. Tchau.